Olá, inscritos do canal da Kira. Eu sou a Amira e eu estou aqui a convite dela hoje para falar algumas curiosidades sobre a minha religião, o Islã. A palavra Islã é uma palavra de origem árabe e significa paz. E a palavra muçulmano vem da palavra muslim, que também é de origem árabe, e ela significa aquele que se submete a Deus. O Islã tem cinco pilares. O primeiro é o testemunho de fé, que consiste em dizer que eu testemunho que não existe outra divindade além de Deus, e eu testemunho que o profeta Muhammad é o profeta de Allah. O segundo pilar é a oração. A gente faz cinco orações diárias, elas são cinco orações obrigatórias, e tem as orações também opcionais que a gente pode fazer. O terceiro pilar é a caridade. Quando um muçulmano tem uma certa quantia em bens, em dinheiro, ele deve fazer uma doação para alguém menos favorecido. E o quarto pilar é o jejum, que a gente faz no mês de Ramadan. E o quinto pilar é a peregrinação à Arábia Saudita, né, para visitar a Meca, quem pode fazer essa peregrinação, quem tem condições de saúde, financeiras. Os muçulmanos acreditam em Jesus, a gente acredita que ele existiu, a gente acredita que ele veio enviado por Deus, apesar de que muita gente acha que muçulmano odeia Jesus, que a gente não conhece Jesus, todos os muçulmanos devem amar a Jesus, e quem não acredita em Jesus, quem não ama Jesus, não é um muçulmano de verdade, porque é uma das nossas obrigações, de amar e acreditar em Jesus. A gente só não acredita que ele morreu, a gente acredita que ele veio e a gente acredita que ele vai voltar, mas a gente não acredita que ele foi morto. Allah é a palavra em árabe para Deus, assim como God é a palavra em inglês para Deus, e é o mesmo Deus, né, então a gente acredita no mesmo Deus da Bíblia, no mesmo Deus que os judeus também seguem, mas a gente usa o termo em árabe para nos referir a Deus. Até os cristãos árabes, eles também usam esse termo, então é muito engraçado que às vezes a gente encontra com alguém no Brasil, e essa pessoa não conhece muita coisa sobre o Islã, mas sabe que a gente acredita no Deus Allah e a pessoa acha que é uma divindade, assim, diferente. Não, é o mesmo Deus, a gente só acredita que alguns pontos são um pouco diferentes do que os cristãos acreditam, que os judeus acreditam, mas o Deus é o mesmo. Uma coisa que eu acho muito interessante é que ao se casar, as mulheres muçulmanas não mudam o sobrenome, elas não adotam o sobrenome do marido. Essa prática vem de uma ideia de que ao se casar, a mulher passa a ser propriedade do marido. Mas no Islã, a gente não acredita que a mulher passa a ser propriedade do marido. Ela tem as obrigações dela para com ele e ele para com ela, mas ela continua pertencendo à família de origem dela. E a mesma coisa o homem, ele continua pertencendo à família de origem dele. Então, não faz sentido essa mudança de nome, de sobrenome para a gente depois de casar. Nós, muçulmanos, oramos somente para Deus. A gente acredita que só podemos orar para Deus e orar para qualquer outra entidade, ou para outro objeto, para outra pessoa, é idolatria. E idolatria no Islã é um pecado muito grande para a gente. Então, a gente só ora para Deus. A gente não ora para profetas, para anjos, para intermediários. A gente ora diretamente para Deus. Nós, muçulmanos, seguimos um calendário lunar. Então, a gente conta os dias e se programa para as nossas atividades religiosas de acordo com a Lua. No Islã, a gente tem apenas dois festivais, duas datas importantes, que é o Id al-Fitr, que é um festival que ocorre no final do mês de Ramadan. Quando a gente termina o jejum, tem esse último dia, que é a mudança do mês de Ramadan para o próximo mês. E a gente tem um festival nesse encerramento do mês de Ramadan. E a gente tem também o Id al-Adha, que é o festival do sacrifício, que marca a comemoração do dia que Deus ordenou que Abraão sacrificasse o seu filho, mas ele mandou um animal para que fosse sacrificado no lugar. Não precisa ser árabe para ser muçulmano. Esse ponto. Todo mundo acredita que, por eu ser muçulmana, acham que eu sou árabe automaticamente. As pessoas confundem muito religião com cultura. Uma coisa é cultura árabe, outra coisa é religião islâmica. Você pode ser muçulmano sem ser árabe, e tem muitos árabes que também não são muçulmanos. A Indonésia é o país com o maior número de muçulmanos no mundo. A Indonésia não é um país árabe, e é o país que tem mais muçulmanos no mundo. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver mais curiosidades que vocês querem saber, se tiverem mais perguntas, podem mandar para mim e para a Kira, que a gente entra em contato para responder. Muito obrigada por ter assistido. Beijo e tchau!